Estou aqui na ponte de ferro da antiga Companhia Paulista, na cidade de Arara, bairro Zona Leste. É o único traço vivo da ferrovia da Companhia Paulista que sobrou, em cima de um rio. Aqui vemos ela. Olha como que ela era reforçada, o tanto de chapas de aço que tem nela, feita todas com rebites. Aqui minha bicicleta está limpinha, né? Aqui a minha bicicleta está limpinha. E aí Tchau, tchau. Tchau. Isso aqui é o antigo leito da Ferrovia Companhia Paulista. Tchau. 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 Tchau.